Conheço os cinco maiores estádios de futebol do interior de São Paulo, que possuem a maior capacidade para torcedores. E começando pelo quinto maior estádio de futebol do interior paulista, que é a Fonte Luminosa, como é conhecida popularmente, e que fica localizado no município de Araraquara e possui uma capacidade de 20 mil pessoas. E o nome original desse estádio é Adhemar Pereira de Barros, que foi inaugurado no dia 10 de junho de 1951. E é um estádio com uma boa infraestrutura, que possui centro médico, cadeiras nas arquibancadas, elevador com acesso até os camarotes, bares, restaurantes e entre outros espaços. E o principal time que joga na Fonte Luminosa é a Ferroviária, time do município de Araraquara. E o quarto maior estádio de futebol do interior de São Paulo é o Brinco de Ouro, como é conhecido. E fica localizado na cidade de Campinas e possui uma capacidade de 29 mil e 130 pessoas. E esse estádio teve a sua inauguração no ano de 1953 e já faz 70 anos de história. E tem como principal time que joga nele, que é o Guarani de Campinas, um tradicional clube da cidade campinense. E esse estádio é repleto de histórias, que já recebeu jogos até da seleção brasileira por duas vezes. Uma em 1966 e a outra em 1990. E o recorde de público no Brinco de Ouro foi em um jogo de Guarani de Campinas e Flamengo, que registrou um público de 52 mil e dois pagantes, que aconteceu no ano de 1982, pelo Campeonato Brasileiro. E o terceiro maior estádio do interior de São Paulo é o Estádio Santa Cruz, que fica localizado no município de Ribeirão Preto, e que possui uma capacidade de 29 mil e 292 pessoas. E a construção desse estádio teve uma longa duração, com cerca de 15 anos para ser concluída a obra, e que foi inaugurado no ano de 1968. E esse estádio pertence ao Clube Botafogo de São Paulo, e que possui uma boa infraestrutura, com 90 camarotes, 4 vestiários, 15 quartos coletivos com capacidade para 90 pessoas, e entre outros espaços. E também foi construído um espaço multiuso chamado Arena Eurobike, que além de estádio de futebol, também é uma arena de shows, que recebe atrações nacionais e internacionais, com capacidade para receber até 15 mil pessoas. E o segundo maior estádio do interior de São Paulo é o Teixeirão, como é conhecido popularmente, e que fica localizado em São José do Rio Preto, e possui uma capacidade de 32 mil e 168 pessoas. E o nome original do estádio é o Estádio Benedito Teixeira, que foi inaugurado no ano de 1996, e que pertence ao Clube América de São Paulo. E o Teixeirão já recebeu muitos clássicos, em jogo da Supercopa Sul-Americana, do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil e do Torneio Rio-São Paulo. E também foi palco de uma partida amistosa da seleção brasileira contra a Gana, no qual o Brasil venceu por 8x2. E era um estádio muito utilizado também pelos grandes clubes de São Paulo. E o maior estádio do interior de São Paulo é o Prudentão, como é conhecido popularmente, e que fica localizado na cidade de Presidente Prudente, e que possui uma capacidade de 45.954 pessoas. E fora os estádios da capital, esse é o segundo maior do país. E o Prudentão tem seu nome original, que é o Estádio Paulo Constantino, e que foi inaugurado no ano de 1982, sendo de propriedade da Prefeitura Municipal, de Presidente Prudente, sendo um estádio bem estruturado, com vestiários amplos e modernos, cabines para imprensa, lanchonetes e entre outras áreas. E o maior público já registrado no Prudentão foi no jogo entre Palmeiras e Corinthians, que registrou 45.972 pessoas no estádio. E esses são os cinco maiores estádios do interior de São Paulo, com maior capacidade para torcedores.